Foi pelas mãos do filho Michel, de 4 anos, que Irassema recebeu o nome da rua e número da casa onde irá morar com toda a família. Um sonho que finalmente ela vai realizar. Isso é o maior sonho de qualquer um, eu acho que qualquer mulher é o sonho. De casar, ter seus filhos e ter seu lar. Eu estou muito feliz. Assim como ela, outras 700 famílias participaram da primeira etapa do sorteio de endereços do novo Residencial Rio de Janeiro, em Uberaba. Para agilizar a entrega dos imóveis, o trabalho foi dividido em três fases. A previsão da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, a Coagra, é de que o próximo sorteio aconteça no prazo de 15 dias. O Residencial Rio de Janeiro é o primeiro empreendimento popular de Uberaba a ser construído com recursos do Banco do Brasil. E também o maior de Minas Gerais em número de unidades. São mais de 2 mil casas construídas numa área de quase 800 mil metros quadrados. A obra orçada em mais de 136 milhões de reais deve ser entregue o mais breve possível. Para cumprir o cronograma, funcionários trabalham duro nos últimos detalhes. A rede de esgoto foi concluída e as calçadas já estão em fase de acabamento. Em seguida, os imóveis serão limpos e entregues aos respectivos donos. São obras que não aparecem aos olhos nulos. Então as pessoas precisam ter um pouco de paciência, porque a gente está querendo entregar a casa e vai entregar com o máximo de responsabilidade. Os imóveis fazem parte do maior programa habitacional já realizado na história de Uberaba. Segundo o prefeito Paulo Pial, projetos encaminhados à Brasília vão garantir a construção de um total de 11 mil casas no município. E todas elas destinadas a quem realmente precisa. Aqui nós fazemos por critério o número de filhos, a pessoa que tem alguma deficiência, a pessoa mais idosa. Então seguimos os critérios justos, com toda a transparência. E assim, essas pessoas que estão aqui, porque merecem. São as pessoas que mais precisam de um teto. E assim, essas pessoas que mais precisam de um teto.